A edição do Jornal do Estado de hoje começa apontando um aumento de mais de 20% na movimentação de passageiros no aeroporto internacional de Aracaju. Débora, fisioterapeuta, está indo para São Paulo e depois para os Estados Unidos em busca de especialização. Ao lado, a mãe, dona Bernadette, emocionada em saber que vai passar dois anos distante da filha. Uma emoção compartilhada em família. É difícil, né, esse período longe da família, o emocional realmente abala um pouquinho, mas é por uma boa causa, depois estarei de volta e, enfim, né, espero que com grandes conquistas para o futuro, breve. Já dona Neuzice vai celebrar os 90 anos de vida em Portugal. A primeira viagem que vai fazer sozinha está ansiosa para realizar o sonho. Um pouco ansiosa, mas vai passando, né? Está feliz, né? Estou feliz, estou feliz, mas muito ansiosa. São histórias, assim, que fazem parte de quem passa pelo aeroporto de Aracaju. Por dia, são centenas de pessoas com diversos destinos e objetivos. Nos oito primeiros meses deste ano, mais de 770 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram no aeroporto da capital. Um número maior do que o ano passado, quando o total chegou a um pouco mais de 615 mil pessoas. Segundo a ENA Brasil, que administra o aeroporto do Aracaju e mais 5 unidades no Nordeste, a capital sejipana ficou em segundo lugar no índice de fluxo de passageiros, com aumento de 25,4%, se comparado janeiro a agosto de 2023 com o mesmo período de 2022. Isso se deve ao incremento de investimento na divulgação do destino Aracaju. Nós estamos fazendo isso desde 2020, no final da pandemia. Nos 2021 e 2022, nós investimos muito nos grandes polos emissores de turistas para Aracaju. A exemplo de São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia, a própria vizinha aqui, a Bahia. Tudo isso faz com que o turista procure Aracaju. Somente no mês de agosto, o crescimento foi de 21,9%. Segundo o secretário de turismo de Aracaju, um grande fator para o impulsionamento são os grandes eventos realizados no município, que atraem pessoas de outros estados. No ano passado, a Prefeitura de Aracaju trouxe grandes eventos, eventos com a capacidade de 8, 10 mil pessoas. Então, esse ano, nós estamos também apoiando grandes eventos, estamos realizando grandes eventos. Nós tivemos aí o Forró Aracaju, que foi o melhor forró desse país. Nós temos aí o Natal iluminado, prestes a acontecer. Nós temos outros grandes eventos, nós temos os eventos particulares, o caso do Precaju, o caso de outros, que nós apoiamos esses eventos. Então, Aracaju está sendo conhecida como a capital do turismo de evento. Isso é fundamental. Dona Helena de Porto Alegre veio visitar o filho em Aracaju. Passou 18 dias na cidade, tempo suficiente para se apaixonar e escolher a capital sergipana como sua nova morada. Uma maravilha. Ah, me apaixonei. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, foi.